Bom dia pessoal, como você está? Pessoal, eu vou estar trabalhando aqui hoje nessa piscina e vou estar mostrando para vocês a bonitinha aqui a hora que ela começar a funcionar o que a gente precisa fazer para tirar o ar dela, tá bom? Que quando a gente liga ela, ela fica com a entrada de ar porque no caso aqui eu não deixo fixo aqui, né? E isso aqui a gente está esvaziando por um motivo aí que está furada então a gente vai tentar descobrir o furo dela aí então eu estou esvaziando então eu vou estar mostrando para vocês o intuito do vídeo hoje é a retirada do ar da bomba, tá bom? Para começar a sair o ar, para a água começar a soltar tá bom? Então vocês acompanhem aí, beleza? E está aí já trabalhando, beleza galera? E aí pessoal, tudo bem pessoal? Aqui ó, que eu falei eu já montei aqui na bomba tá vendo? Coloquei esse cano aqui aí esse aqui é para a gente tirar o ar coloquei a ponta aqui para poder colocar a mangueira aqui é a válvula de pé eu coloquei essa tela aqui nela, gente para evitar que entre sujeira que entre folha, alguma coisa dá ajuda, né? Aí agora eu coloco lá sempre deixando aí 10 centímetros acima, tá? E aí eu vou só fazer isso agora engata aqui e põe ela para funcionar beleza? E aí pessoal, tudo bom pessoal? Pessoal, eu montei aqui todos os sistemas só que essas bombas periféricas quando a gente vai usar a gente tem que tirar o ar dela e um aviso só pessoal não nem esquecer, tá bom? Antes de usar você pega a chave de fenda vem aqui ó para ver se o rotor está travado ou não tá bom? Já tem um aviso então você tem que conferir para tirar o ar pessoal você vai colocando a água aqui ó até encher aí, encheu eu vou terminar aqui eu já mostro para vocês funcionando, tá bom pessoal? Você vai enchendo ela vai vazando um pouquinho aí você vai enchendo ela tá bom? E eu já volto mostrando para vocês funcionando Aí gente, tá vendo? Tira esse parafuso que é o ar dela também tá bom? Aí você pode pegar a garrafinha aqui ó e você vai jogando aqui ó para ela ir saindo ó aí pessoal já tirou o ar tá vendo ó bora para ir ó beleza galera? é isso daí então valeu tamo junto aí pessoal para vocês verem a gente está esvaziando essa piscina tá? ela está com vazamento e aí a gente está esvaziando para achar aqui o vazamento beleza? aí ó essa bomba ela joga 1800 litros de água por hora tá vendo ó procura sempre pessoal deixar o cano de uma polegada tá bom? que ela tem uma vazão boa de uma polegada fica uma vazão boa tá bom? pessoal fazendo um adendo aí ó aqui é bom você colocar um T eu não coloquei porque não é não vai ficar aqui não é que o lugar definitivo dela mas você coloca um T aqui para essa mangueira aqui você vai colocar essa ponteira aqui você coloca no T para cá e aqui você só deixa um CAPS fechando né para a hora que você precisar tirar o ar entendeu? então quando forem fazer definitivo ficar no lugar definitivo que é o que eu vou fazer depois aí coloca um T no meio beleza?